Eu quero uma rebolada, o futebol doital Deixa minha boca, deixa minha cara, deixa onde você quiser Vou fazer que ela é barra, que não deixei ele em pé Deixa minha boca, deixa minha cara, deixa onde você quiser Vou fazer que ela é barra, que não deixei ele em pé E que é que se ganha? Aqui é quem quer Ressiapos 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 Ressiapos